Bora minha galerinha de chama, bom dia, boa tarde, boa noite galera, independentemente do horário aí que vocês estejam assistindo esse vídeo aí galera Galera nesse dia aí, eu fui fazer a limpeza lá na roça galera, do milho e do feijão galera Aí eu resolvi gravar esse vídeo aí pra vocês galera, aí eu tô aí fazendo a limpeza aí ó Tirando as moitas aí galera, aqui você retirando, retirando, pra quem não conhece retirando galera É uma maturzinha de rama, ela enrama no pé do milho e do feijão e doco E já pela frente galera, ela cresce e já cresce enramando E aí se a gente tomar brindade a gente acaba quebrando o pé do milho e do feijão galera Tem bastante cuidado, retirando Aí galera, vocês tão vendo aí, até que dava bom galera, de família limpeza aí ó Não tinha muito mato, mas era moita e a gitirana galera A gitirana, vocês tão vendo aí nesse vídeo aí Esse matazinho de rama que eu corto aí ó Esse aí é a gitirana, esse matazinho de rama aí que eu corto ele e jogo ele de lado aí Essa é a famosa gitirana galera Aí eu tava aí fazendo a limpeza aí galera, da roça aí E aí tem muita gente tirando galera Aí mas tava bom de fazer galera, nesse vídeo aí tava muito bom, deu pra fazer muito trabalho Me pergunto, nesse vídeo aí Aí eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês galera Mostrar pra vocês e ver um pouco aí ó, como é que ele faz Eu tô com problema aí galera, tem que ter coluna, vocês tão vendo aí ó É o dia todinho abaixado no facão Eu gosto de fazer de facão galera Tem gente que gosta de unchado não, eu não Eu gosto do facão galera Tem gente que corta tudo Acha coluna, mas eu gosto mais do facão galera Vamos ver galera É isso aí ó Tô fazendo esse vídeozinho pra vocês aí Mostrando um pouco aí galera Como é que é Fazendo esse vídeo aí da roça galera É galera, é isso aí E valeu galera